Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos falar mais um pouquinho do Atlético Mineiro Só que antes de começar esse vídeo, só lembrando que se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações Pra ficar por dentro de tudo que tá rolando, deixa esse like marotaço aqui no vídeo pra tá ajudando a gente aqui dentro do Youtube Chega de enrolação, vamos começar a falar mais um pouquinho do Galo, porque depois de admitir o interesse do Rogério Senna O Atlético Mineiro entrou em contato com o Fortaleza e formalizou uma proposta para contar com o atual treinador da equipe cearense lá na Série A do Campeonato Brasileiro A diretoria do Galo tem a intenção de assinar com o Rogério Senna até o fim de 2020, que é quando se encerra o mandato da atual gestão de sete câmaras ao presidente do Galo Uma definição deve ser tomada ainda nesta semana, antes do início do Brasileirão, que já começa no próximo domingo Depois de iniciar a carreira de técnico com uma passagem sem sucesso no São Paulo, o Rogério Senna assumiu o Fortaleza em 2018 E levou o time ao título da Série B do Campeonato Brasileiro Neste ano, o Rogério Senna conquistou o Campeonato Cearense, no dia de ontem, e está nas semifinais da Copa do Nordeste O Atlético Mineiro, por sua vez, procura um técnico desde a demissão de Lever Coupe, lá no dia 11 de abril Quando o Atlético sofreu aquela goleada para o Serro Portena Libertadores Sob comando do interino Rodrigo Santana, o clube perdeu a final do Campeonato Mineiro para o Cruzeiro Terminando assim com o vice-campeonato Eu já havia feito vários vídeos aqui falando sobre o possível novo técnico do Galo E em um desses vídeos eu falei que muito provavelmente o Atlético entraria em contato com o Rogério Senna Após as finais dos estaduais, né? Como os estaduais terminaram ontem, o Atlético já hoje formalizou aí essa possível vinda do Rogério Senna para o Galo, né? E já entrou em contato com o Fortaleza e com o Rogério Senna para ver o que vai ser feito aí a respeito dessa negociação O Galo tem o Rogério Senna como principal nome, né? Para estar dirigindo a equipe Tem também o nome do Osório, tem o nome de vários outros senadores que o Atlético tem um interesse Só que nesse primeiro momento o Rogério Senna é o que mais chama a atenção do presidente do Galo É o que mais chama a atenção da equipe do Galo para estar comandando o Atlético nesse comecinho de Campeonato Brasileiro E eu acho que se ele vier para o Atlético, como eu já disse em vários outros vídeos aqui no canal Eu acho que ele tem que ter uma sequência, porque sem uma sequência o treinador não vai durar Mesmo com derrotas, mesmo começando perdendo, eu acho que o treinador tem que ter uma sequência sim Até porque o treinador não vai conseguir exercer tudo aquilo que ele sabe em três meses de trabalho Não, isso não é possível, isso não acontece A gente tem como exemplo dois clubes brasileiros que me chamam a atenção em relação a técnicos Que é o Grêmio e o Cruzeiro Esses dois clubes manteram seus técnicos e até agora eles estão ganhando muita coisa Então eu acho que o Rogério Senna se vier para o Galo tem que ter uma sequência O presidente do Galo tem que manter ele no clube E se caso o presidente do Galo saia entre outros, eu acho que esse outro presidente também tem que manter O Rogério Senna se ele vier Ele é um bom treinador, está mostrando isso agora Levou o Fortaleza para a Série A, foi campeão da Copa do Campeonato Cearense E está em outra semifinal Então o Rogério Senna tem a capacidade de treinar time e de levar times ao título Então eu acho que se ele tiver uma sequência dentro do Atlético Ele vai sim conquistar títulos com o Atlético E vai dar felicidade para o torcedor, que eu acho que é o mais importante O Galo vem em uma péssima fase na Libertadores Ninguém esperava isso, que o Galo viesse nessa fase da Libertadores Na minha visão, o Atlético não tem chances, mas na Libertadores tem que focar no Campeonato Brasileiro E na Copa do Brasil, que são os dois campeonatos que restaram para o Atlético E eu acho que o Rogério Senna dá conta desses dois campeonatos Eu acho que o Rogério Senna vem já com uma bagagem do Fortaleza Ele é idolatrado no Fortaleza E eu acho que ele pode usar isso a favor dele Eu acho que o Rogério Senna tem grandes requisitos para levar o Galo Aos títulos que o Galo tanto merece Que é um time gigante, é um time que merece títulos O vídeo vai encerrando por aqui A hora que se oficializar e se o Rogério Senna vier ou não para o Galo Eu trago mais vídeos aqui para vocês Mas por enquanto é só isso O vídeo vai encerrando por aqui Se você curtiu, deixa aquele like marotaço aqui dentro desse vídeo Para estar ajudando a gente aqui no Youtube E é isso aí Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E não se esqueçam de se inscrever se for novo aqui no canal Um grande abraço E aí